Ô véi, batalha de rima é um bagulho que você tá sujeito a bater e tá sujeito a apanhar Mas às vezes quando você apanha tanto, a cara fica de semblante de... Sem graça, como é que eu posso dizer? E às vezes você fica sem reação, entendeu? É isso que a gente separou hoje pra vocês O MC toma um fatality muito na lata, na fuça E não tem nem reação pra isso Bagulho doido, né meu mano? Muito obrigado pela presença de vocês Eu acho que vocês já desceram aquele like aqui pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo E a gente bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos Graças a vocês Se você quiser também receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário E a gente pode deixar um salve pra vocês aqui, véi Bagulho é louco, no final do vídeo Então muito obrigado aí, bora de vídeo e é nóis que tá Então tá maneiro, o pé do teu cabelo foi feito foi pela loira do banheiro Eu sou então do incentivo, foi da loira do banheiro ele é ouvir a lenda viva É a loira do banheiro que as loiras são poderosas É a loira morena e eu com a Marina Rui Barbosa Pode até falar esses papos de loira do banheiro Pra você comprar uma moto chama a velha do dinheiro Quero saber da velha do dinheiro, se liga que esse é o fato Na real quero sim, vou sugar mami, mandar o contrato Que tem mais uma, é, voerai eu não sou seu fã Sinceramente desce na boquinha da garrafa Por que você é a loira do Tchan? Não! 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 Fala! 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 Por isso eu vou ter que falar. Calaço com a boca de plano, não nada. Por isso que, mano, eu não vou passar. Não foi o país, mas foi o que aconteceu. Agora a senhora... Agora a senhora... Você tá ligado que o bagulho eu vou ser sério? Eu chego no acelerado te mostrando qual que é. Foi pra batalhar, foi da primeira fase principal. Mas tá suave, meu amigo, ganhou um beijo do Sodré. Foi o meu lado. Aê, mano! Amorão, amorão. Ó, 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 ó. Realmente, beijo pro Pael. Tá ligado que agora eu vou ter que falar. Pensei que um beijo era dele. Só que quando eu olhei pra você, eu nem quis mais pensar. E agora eu vou falar. Por isso que eu ouvi para a minha cabeça. Pois isso aqui pra minha vida, mano, é muito mais que crença. Você também tava trampando? Deixa desse... Foi um hipócrita quando você veio julgar o meu lado, né? Se você não entende por que cê é retardado, mano. Só que aqui você tá mostrando. Sua desculpa é mais... Nunca bate no outro lado gestico. Vai que desculpa. A batalha contra mim, mano, não fica atacando, meu irmão. Mas agora eu vou jogar nessa pista. Trabalhador que votou em Bolsonaro e quer ter lei de trabalhismo. Se eu sou veneno anticorpo. Se é um veneno anticorpo, mas é E no fim. Vai me dar loratadina que alergia a MC ruim. Então eu sou loratadina. São quatro elementos. Percebi que além de MC ele é dançarino. Eu sou dançarino mesmo. Pois não é também break. Cê sabe que nessa parada rima até amanhã. Porque agora, mano, eu falei que eu sou loratadina. Cê não me aguenta bem se você for fazer grã. Cê manja de pé. Cê tava lá há cinco anos vendo as batalhas de Pelé e Marciano. Não, cê tava há dois anos atrás. Eu falei dele, não falei de você. Fica quieto aí atrás. Tá rara de Cristo quando tá no enquadro? É. Cê tá errado, meu trio. Porque na minha campada quando fala de enquadro a esquina da minha casa é um novo canadiru. É. Cê tá errado, né. Cê tá errado. Esse é um negócio que você não entende. A velha que segue pra voltar. Eu vou pra esquina de casa, sem pra esse bom, posso não voltar. Só fala de gente aí no enquadro. Agora que eu vou te matar. Para de ser por meu chegado. Cê já viu um preto em outro lugar. Aê. Sala a sua boca. Você vai morrer. Sinceramente, você é muito sangue hoje eu vou te matar no proceder. Deus eu sei com ela. Não, esse aqui fala preto, não é favela Fala que preto não chega o lugar Fala que eu vou, mas é Nelson Mandela Gol, 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 Gol Alguém avisa pra esse cara, sinceramente, as inteligências Hoje eu tô mandraco, mas ser favelado não é a aparência Eu já fui emo, já fui roqueiro Sinceramente, você demontou ela Mas sou favelado, tuta, não pela minha roupa Mas sim, porque eu moro, tem que dar favela Aqui o Mike Menda, ele não parece até um alface da fazenda Esse que é o Procd, esse energético aqui foi inspirado em você Não pago até de simpatia, a diferença é que o Kant não passa energia Por isso mano você é um Loki, eu passo energia, Vanjo Rock, super choque E aí, talvez já era essa a parada, do nada pediu pra começar, alerta de decorada Essa eu conheço, você tá ligado, que você deu tropeço, o energético é meu Agora mano eu vou avante, então você tava tomando o líquido do Kant? Eu vou tá aqui na risada Tá ligado meu mano, que tua freguesa é decorada pra caramba, que eu te ganho sempre Você nunca me ganhou, quando foi que você fez? Você não falou a verdade, deixa eu te lembrar aquela vez lá na trindade Batalha de conhecimento, mostrando o meu talento, você quer ver? Eu te apresento Aquela vez na trindade, pra ver como é que ele é um baba ovo Às vezes na trindade que eu te amassei, você desafiou e eu ganhei de novo? Ah, tá ligado Matheus? O que que cê tá falando? Tá tentando bater de frente, mas tá enferrujado e não tá me acompanhando Mãe Fael, você não lembra no tempo de nego, treme samurai? Que você não tinha conhecimento e só ganha, vai falando lá do meu pai? Ah, treme, lembra, treme, 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 treme Só que você perde todo dia, olha o que ela tá falando, a mesma que luta contra a homofobia É sério, você sabe que agora você tá errado, fazendo cristal e sabe que você fica de lado Só que eu defendo a luta, o seu estado tá precário, eu não critiquei, eu só tô falando pra você sair do armário Não, 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 não Seu moral, permaneça, você que é decorado, só que é de chifre na cabeça. Ai meu Deus, o meu nome é Mike, eu sou muito fraco, eu tô com força, agora eu vou tomar strike. Gastei minha decorada toda na primeira frase, eu vou perder, eu preciso falar da Raze. Aí parceiro, você é onde o seu pai se escondeu, no espelho do Harry Potter, nunca mais apareceu. E aí, sabe quando eu lutar, é papo de marido. Óticas do povo, morou a Rai Rai, e foi assim que a Missy Joyce ficou triste com seu pai. Olha essa suprita, você quer gastar mais a vida lá, a gente se perdeu. Aí, escute o seu cheiro improvisado, bagulho é muito doido, escute o que eu tô falando. Aí, você tá ligado, eu chego agonizando, seu bagulho é muito doido, você sabe que frito eu tô falando. Maldança pra Almirante, prometeu suicídio, eu fiz igual teu pai, não assisti o vídeo. Aí, o meu nome é que eu tava sabendo, bateu de frente da rua, vai gravar, desenro vendo. Tranquilidade, aí meu irmão, agora eu vou chegando na cidade. Você falou, foi derrote perto do povo, aí meu lá na próxima eu surro fundo de novo. Seu pai foi nas compras, seguiu o intuito, a mulher falou, você vai comprar a vista, eu queria, amor. Meu cara, eu te chuto lá pro espaço. Quer saber, meu mano? Tu improvisado, vai esperar você matar uma rima boa, vou esperar sentado. Não importa o que cê fala, eu falo o que cê quiser. Cê tá ligado, o parça não vai tirar o fato de eu ser mulher. Eu falo o que eu quiser, cê não pode tirar isso. Tá ligado pra mim, seu rap, seu freestyle é um lixo. Eu respeito todas as minas, pois é o berço da cultura. Eu não respeito você, não é pelo gênero, é pela postura. Mano, eu chego e faço improvisado. Falou de dicionário, mas seu verso não tem significado. Pra mim você é um idiota, procurei no dicionário. Pasquim, derrota. Aê, é isso que você significa. Então, meu mano, no seu canto cê fica, porque eu faço improvisação pra sua visão. Eu sou o cante, cê perde porque eu tenho a razão. E aí, quebrada, você gostou do vídeo de hoje? Espero que sim, então muito obrigado aí. Tamo junto, mas nós vamos direto aqui pra nossa lista dos salves, porque isso é muito importante pra gente. Porque é o seguinte, mano, a gente é mesmo rapper, entendeu? A gente faz rima e às vezes a pessoa julga a gente só por causa das nossas vestes. Mas, como isso tem que acabar, a gente vai mandar um salve aqui primeiro pro Lucas Prestes. Vamos que vamos e espero que conteúdo pra nós nunca falte. Depois dele, o salve é pra Nath. Obrigado aí, fique com a gente aqui no canal, sempre com aquele sentimento caloroso. E não deixe que congele. Até porque depois da Nath, o salve vai direto pra Priscila Kelly. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui é mais um vídeo da onde? Obrigado, quebrada. É nóis. Até o próximo vídeo.